O dia de campo de bovinos de leite promovido pela Emater foi realizado com o tema ganha dinheiro alimentando bem as vacas leiteiras. Nós vimos aqui no programa o tema da primeira estação do dia de campo que mostrou o experimento com forrageiras perenes. Hoje nós vamos ver o tema da segunda estação que tratou sobre a forma de construção e dimensionamento de um silo secador armazenador e as vantagens em termos de custo da produção de leite. Legenda Adriana Zanotto Por que surgiu a ideia de fazer um silo aqui em tua propriedade? A ideia surgiu para facilitar o manejo, porque envolve muito com a colheta, aí tu leva, entrega num silo de terceiros, deixa lá, armazena, seca, depois envolve a busca. Então com o silo dentro da propriedade facilita bastante, tem o manuseio, a hora que tu quiser vai ali e pega, está em casa, não precisa sair. Esse ano, nessa última safra, nós plantemos 12 hectares de milho, 9 hectares de milho para grão e 3 hectares de milho para silagem. E a capacidade de armazenamento do silo é de 500 sacos. Se eu conseguir armazenar o milho o ano todo, sem dependência de terceiros, é uma baita vantagem. Nem todo ano se consegue colher para armazenar, mas esse ano eu acredito que vai dar milho sobrando ainda, armazenando o ano todo, tanto para as vacas, ração, demais criação. Então vai ser uma safra boa. O custo, com o passar do tempo, ele vai se pagando, porque tu vai mandar secar num silo de terceiros, armazenar, nada de graça. Eles cobram um porcentagem sobre armazenamento e secagem, e aí com o passar do tempo acaba se pagando. Vale muito a pena, porque o investimento se paga com o passar dos anos, pois tu, com terceiros, também tem custo, custo de secagem, custo de armazenagem. Se tu for fazendo a conta, com o passar do tempo, esse custo vai se diluindo e acaba ficando barato teu investimento. No ano de 2018, quando foi feita a construção do silo, tive um gasto de 14.500 para deixar ele pronto, com material, mão de obra, tudo incluso. O armazenamento do milho esse ano, esses 500 sacos, vão ser em torno de 80% a 90%, vai se transformar em ração animal para vacas de leite. Hoje, o custo, quando tu adquirindo farelo de soja, embora esteja muito caro também, tu comprando farelo, mas eu tendo milho sozinho, te barateia em torno de 40% o custo da tua ração. Em um mês não faz tanta diferença, mas se tu pensar, no ano todo, esse ganho que tu tem é um abate de diferença, um lucro que acaba ficando dentro da propriedade, porque tu acaba repassando ele para terceiros, o revendedor de ração. Então, é uma das enormes vantagens também de ter um silo para armazenar. Tu acaba ganhando nesse setor também. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, porque a gente vê que isso, o produtor armazenando o milho, por exemplo, na própria propriedade, isso vai agregar valor, vai diminuir custos com fretes, vai diminuir perdas quantitativas do grão e, principalmente, ele vai conseguir ter um produto de qualidade o ano todo para fornecer para os animais. E, em relação a custos, isso são investimentos baixos que se faz para construir um silo desses. Há uns dois anos atrás, o custo girava ao redor de R$ 30,00 por saco armazenado. Atualmente, com a suba dos materiais de construção, a gente tem acompanhado que ele está ao redor de R$ 40,00 por saco armazenado. Ou seja, um silo de 500 sacos, ele chega por, no máximo, R$ 20.000,00 e o produtor consegue fazer. Então, aumentou um pouco o valor. Mas, a gente tem acompanhado, assim, que esse é um investimento que, em, no máximo, dois anos, a maioria dos produtores já conseguem ter esse retorno desse investimento. Bom, então vamos passar algumas dicas importantes aqui para quem deseja, então, construir um silo de alvenaria em sua propriedade. Num primeiro momento, então, procure o escritório da Emater, que a gente pode estar auxiliando vocês a fornecer a planta do silo, de acordo com a necessidade de vocês. Então, a gente consegue fazer na hora, a gente tem uma planilha, que a gente consegue fazer silos de 10 até 3 mil sacos. Na mesma hora, a gente consegue fazer isso. E, com essa planta em mãos, aí a primeira coisa que a gente orienta o produtor é escolher um bom lugar na sua propriedade, né? Um lugar que não seja perto da sangue, que não seja perto do açude, ou seja, um lugar que não tenha muita umidade, né? Um lugar mais descampado, com bastante insolação. Escolhido o local, então, a gente tem que... Aí começa a obra, faz a fundação do silo, conforme está na planta, e depois começa a construção, então, com tijolos, que podem ser maciços ou podem ser tijolos furados, né? O importante é sempre seguir bem essa questão que a planta orienta, é a questão dos ferros. Então, tem que se fazer a amarração por fora, com a malha de ferro, e depois ainda o reforço com as barras de ferro, conforme orienta a planta, né? Bom, uma vez, então, o silo construído, com os ferros tudo instalados, o outro passo importante é a questão da cobertura. Então, a cobertura, ela sempre, a gente orienta que ela seja feita de maneira separada, que nem a gente pode ver ao fundo aqui. Então, tem o silo e tem o telhado, que é feito de maneira separada. Então, e esse telhado, ele, é interessante que ele fique, no mínimo, uns 80 centímetros, um metro de distância do final do silo, que tenha esse espaço onde vai sair o ar úmido, que passa por meio do grão, né? Então, para ter esse espaço, para esse ar conseguir sair. Porque se o telhado ficar muito perto do silo, pode ocorrer a condensação dessa água, então, e essa água pingada e volta, né? Bom, e outra dica em relação, então, à turbina, ao ventilador, é muito interessante se usar o que foi dimensionado no projeto, né? Porque com a pressão e a vazão adequada. Porque a turbina, ela é o coração do nosso silo, né? E se ela for mal dimensionada, acaba que o silo pode não funcionar de acordo com o que a gente deseja, né? Então, é muito importante não economizar na turbina. Bom, a umidade do milho, então, no momento da colheita, ela é fundamental para que a gente tenha um bom sucesso no armazenamento desse grão, então, né? Por isso que a gente orienta que o milho tenha, no máximo, 25% de umidade quando eu vou fazer a colheita dele, né? Então, esse milho com 25% de umidade, quando a gente botar ele para dentro do silo aqui, a gente quer trazer ele até 13% de umidade. Por isso que, no primeiro momento, nos primeiros dois dias, a gente orienta, assim, o produtor sempre a estar com a turbina ligada 24 horas, para uniformizar essa umidade, então, na camada de grãos, e também para tentar trazer essa umidade até 18%. Então, a partir do momento que a umidade dos grãos está em 18%, a partir daí ele vai começar a ligar a turbina de forma mais seletiva. Ou seja, ele vai ligar em dias que a umidade relativa está abaixo de 70% e, preferencialmente, quando a temperatura está abaixo de 20 graus Celsius. Com isso, eu vou tentar chegar, o mais breve possível, aos 13% de umidade da camada de grãos, numa temperatura abaixo de 20 graus. Com isso, então, eu retardo bastante a incidência de problemas com insetos, né? Outra questão, se o produtor estiver com bastante pressa para fazer a secagem dos grãos, para fazer com que ele chegue em 13% de umidade, então, ele pode estar fazendo o uso de uma fornalha. Ou seja, fazer o uso de fogo indireto. Com isso, então, ele vai apressar esse processo. Em, no máximo, quatro dias, o milho pode estar seco dentro do seu silo. Mas, ele só tem que tomar um cuidado, que ele não pode botar a temperatura que entra para secar o grão, ela não pode ser superior a 45 graus Celsius, porque, senão, ela pode estar danificando o grão e indo utilizando ele. Recomenda-se, também, a não ligar a turbina, independente se está fazendo a secagem só com o ar natural ou com o uso da fornalha, em dias que tenha neblina. Porque, em dias que tem neblina, a gente pode estar carregando, então, a umidade que está no ar para o meio da camada de grãos. Bom, então, quando a gente fizer investimento na construção de um silos, tem, basicamente, dois aparelhos que são interessantes que a gente faça aquisição também. Então, um deles é o termigrômetro, ele custa aproximadamente uns 100 reais, então, ele mede a umidade relativa do ar, a temperatura do ar e a temperatura que está a massa de grãos. Então, com isso, eu consigo ter alguns parâmetros para ver se eu ligo ou não a turbina. Outro aparelho que a gente acha no mercado por menos de 300 reais é o medidor de umidade dos grãos. Então, com o tempo, também é interessante a gente ter essa aquisição para a gente controlar a que umidade está a nossa camada de grãos. No próximo bloco, na receita da semana, vamos aprender a fazer filé de tilápia ao molho branco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho